Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite E esse vídeo aqui, né, bem rapidinho, só mostrando pra vocês Como que você faz pra participar aqui do novo evento, né, Fortnite Pesadelos Escape Rooms, beleza? O evento começou ontem, eu ia ter falado sobre isso ontem ainda, só que tipo assim, mano O YouTube tava muito bugado ontem, tá ligado? Eu ia postar outro vídeo de noite e não consegui, né, porque não tava enviando de jeito nenhum, tá ligado? Por isso tô postando esse vídeo agora e de noite, né, vai ter mais um vídeo, né, comentando mais novidades Aí da atualização de ontem ainda, tá? Mas enfim, olhem só, eu vou deixar o link aqui desse site na descrição, tá? Esse evento é através de site sim, então você vai entrar no site, vai aparecer aqui pra você fazer login na sua conta, né Você loga na sua conta, até aí tudo certo E como esse evento funciona, basicamente, né, você completa tarefas e consegue recompensas Assim como todo evento, tá ligado? Olhem só, tem quatro recompensas no total, tem esse emoticon aqui do lobo, né, a U Repil Tem também, né, essa outra sala que concede outra recompensa, que eu já vou comentar mais detalhes Que a recompensa é essa aqui, ó, que é o XP, basicamente, 20 mil XP Você consegue também, né, esse spray chamado Polvo Olho E por fim, a melhor recompensa é o envelopamento, né, chamado Rave Cristalina, tá? Cada sala concede uma recompensa Então essa primeira sala tem três desafios Completando as três missões você consegue esse emoticon, tá? Então olhem só, as três missões, uma delas para você pescar 30 peixes Eliminar 10 oponentes E para você ficar entre os 10 melhores de uma partida por 3 vezes Lembrando que aqui embaixo eu falo os modos, né, que é disponível Então você pode fazer as missões Tanto no modo com e sem construção Solo duplas, trios e esquadrões Ou seja, modo equipe tumulto Você não consegue, né, fazer as missões, beleza? Lembrando, né, que esse evento, ó, tem aqui, ó, duração de 12 dias Então você não precisa, né, fazer correndo as missões não tão difíceis Tá ligado? Mas é bom, né, você fazer quando você tem tempo ali já de primeira Para você conseguir, tá ligado? E bom, completando essas três missões aqui da sala 1, né Você consegue essa recompensa aqui do emoticon, como eu falei E você libera a sala 2, tá? Que aqui não mostra a missão, mas, né, eu já tenho a missão para vocês É basicamente para você ficar entre os 5 melhores da partida, né, top 5 Em 10 partidas diferentes, tá? Uma missão um pouquinho mais difícil Mas também não é nada impossível Aí você libera a terceira sala, né, que a missão é para você sobreviver A 30 círculos de tempestade Essa aqui é bem tranquila E por fim, né, a última sala para você eliminar 40 oponentes Essa aqui, né, com certeza é a mais demorada, né Lembrando, como eu disse, você não consegue fazer no modo equipe tumulto E bom, a recompensa da sala 2, né, então eu tinha falado antes Vai ser o XP A da sala 3 vai ser esse spray E a última sala você libera o envelopamento, beleza? Lembrando, né, como eu disse Para você liberar, né, as salas seguintes Você tem que fazer os desafios da sala anterior, tá? Então você faz primeiro a sala 1, depois a sala 2, 3 e por fim Né, você chega na sala 4, os desafios, como eu disse Eu acabei de falar aí para vocês, beleza? Então é isso, mano Lembrando então, né, que o site também está aqui na descrição É só você entrar caso você não estiver participando Né, aproveita, são recompensas grátis aí Bem simples até de você pegar na sua conta Se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão porque me ajuda muito, né Claro, mande para o seu amigo que não estava sabendo desse evento Que começou ontem, né, junto aí com o evento Fortnite Pesadelos Então é isso, mano Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui! E aí